Aí, vou fazer um desabafo através de uma letra aqui agora, tá ligado? Se liga só Aqui pensando, tenho que bolar um plano Fazer a boa esse ano e deixar a família bem É mó sufoco, mas com fé eu vou lutando Tô sem tempo pra perder, pois tempo é dinheiro também Sou pobre e louco e quero atravessar a barreira Mostrar que não é impossível chegar Pensa que é fácil, mano, tá de brincadeira Passando entre as tribeiras, eu tenho o que fazer virar Quero passar final de ano a ver a mar Vendo os fogos estourar e lembrar que não é mais escasso Andar de nave na quebrada não é roncar E várias querem encostar e ir pra inveja, tchau, obrigado O caminho é grande, mas eu tô na direção Senhor, eu ponho em suas mãos e o que tiver de ser será Mas minha luta jamais que vai ser em vão Eu tenho uma previsão que vai chegar ou vai chegar Sou pobre e louco e quero atravessar a barreira Mostrar que não é impossível chegar lá Pensa que é fácil, mano, tá de brincadeira Passando entre as tribeiras, eu tenho o que fazer virar Sou pobre e louco e quero atravessar a barreira Mostrar que não é impossível chegar lá Pensa que é fácil, mano, tá de brincadeira Passando entre as tribeiras, eu tenho o que fazer virar